O Mício de Emoções está de volta aqui depois de dois anos. A gente, apesar de ter vivido muito um ambiente digital, tivemos a Feira Digital ano passado, mas realmente esse momento de contato com as pessoas faz muita falta. A gente traz esse ano um tema que é a natureza do tempo, que ele fala um pouquinho sobre a natureza do ser humano, em viver o presente, em sonhar com o futuro e aprender com o passado. Então, muitos dos produtos que estão aqui expostos, eles trazem um pouquinho disso, dos materiais base que seguem na nossa vida, que seguem trazendo aconchego para a nossa casa, para o nosso ambiente de trabalho. Releituras de produtos que fazem muito sentido ainda, que trazem aquela memória afetiva também. E produtos que trazem muita tecnologia, que fala muito de presente e futuro, como que eu melhoro a nossa vida, os nossos espaços de convivência. Como, por exemplo, uma madeira técnica que permite ser aplicada em ambientes de alto tráfego, que isso significa muito mais resistência, muito mais vida para o produto, produto que mantém a sua aparência por muito mais tempo, entre outros produtos que a gente está apresentando aqui. Mas eu acho que o ponto principal, que é uma tendência muito forte, que é o Mixing Match, que é você trazer produtos de diferentes formatos, diferentes cores, estampas, texturas, e mostrar que tudo aquilo pode ser combinado de uma forma muito harmoniosa no projeto.